Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. É muito choro e dor, triste luto no Brasil, morreu em um importante e famoso que trabalhou nos meios de comunicação, ele acabou falecendo devido a muitas complicações do novo coronavírus, chegou a ficar internado em um hospital particular para tratamento, mas infelizmente a doença venceu e acabou nos deixando, sua idade não foi revelada. Trata-se de Ronaldo Porto, ele ficou conhecido por ser apresentador de TV, ter passagem nos meios de comunicações no estado do Pará e ainda foi vereador. Nossas condolências a todos os seus familiares e amigos, descanse em paz, Ronaldo Porto.